Olá criadores, eu sou a Alana, aula de costura aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, volta pra ver os vídeos novos, aqui tem muitos vídeos toda semana, e de segunda-feira às 20h tem vídeo ao vivo, pra gente conversar e tirar as dúvidas. Quando não tiver de segunda, reponha, por exemplo, na quinta-feira a gente também pode fazer um ao vivo às 20h, ou se você tiver outra sugestão, deixa aqui nos comentários. Dá pra você fazer de viscose, dá pra você fazer de crepe, de algodão, de malha, malha fria, liganete, viscolaicra, aproveite, ó, e faça no tecido que for melhor pra você. Ah, Alana, eu vi que você fez umas fechadinhas, posso fazer um decotão aqui? Pode fazer um decote maravilhoso. E aí você também pode fazer uma calça maravilhosa pra você usar junto. A gente fez a aula aí da calça, pantalona, ou se você quiser usar com uma saia, você pode fazer uma saia igual a do vestido que a gente fez e usar com essa blusa. Quem quiser fazer meu curso online de modelagem e costura, é só mandar mensagem no meu WhatsApp. E os moldes que eu estou fazendo pra vender, eu faço os moldes bases, eu moro na cidade e tal, eu tenho busto e cintura e quadril, que aí já facilita a nossa conversa. Ou se você quiser comprar o meu curso online também, já manda, Alana, tenho vontade de adquirir o seu curso online, ser sua aluna, conversar com você, tirar minhas dúvidas, também manda mensagem no WhatsApp. E bora começar nossa aula. Esse tecido aqui, ó, ele tá dobrado, é o mesmo tecido do vestido que a gente fez aqui no canal do YouTube. Você vai utilizar uma base da blusa. Primeira alternativa, você pode comprar essa base comigo, mandando mensagem no WhatsApp. Você também pode assistir gratuitamente essa aula aqui no YouTube, já ensinei como que se faz uma blusa base nas suas medidas. E a alternativa 3, fazer o curso online de modelagem e costura comigo. No qual você vai aprender a fazer essa base e todas as bases de modelagem que eu vendo. A manga morcego, ela é longa, então o tecido tá dobrado pra já pegar até aqui a outra parte, ó. Tá dobrado. Você pode fazer uma interpretação direta, ó, não tem costura nenhuma. Você pode colocar uma costura aqui e fazer de duas cores. Ou fazer um desenho diferente. Eu já fiz uma blusa conceitual, então eu fiz um desenho diferente, caso você queira assistir. Digita no YouTube, manga conceitual, a blusa conceitual Alana Santos Blogger. Iremos fazer este aqui direto, muito mais simples e limpo. Bora lá, criadores! Peguem a sua fita métrica. Vamos usar a medida do pescoço. Aí você vai medir a partir de onde vai vir essa manga. Então, essa manga, ela pode começar bem rente o pescoço, que é o que eu indico pra você. Faça sempre menor e depois você vai aumentando. Porque se você aumentou, depois colocar uma emenda aí, não fica tão bonito. Ou você pode, ah, não, eu quero que fique bem assim, ó. Começa daqui, ó. Eu quero que apareça essa parte aqui, eu acho muito bonito, eu não gosto nada me apertando. Então, você vai tirar a medida daqui. Eu gosto bem rente o pescoço. Então, você vem com a fita, estica o seu braço e vai marcar onde dá no seu cotovelo. No meu caso, é 40 centímetros. Essa medida de altura de cotovelo, pra quem é minha aluna lá do curso online, você já tirou essa medida. Então, você vai lá na sua tabela e confira. Pra vocês que me acompanham aqui no YouTube, criadores, você vai tirar essa medida, então, até a altura do cotovelo. A gente vai aproveitar e também vai tirar o contorno desse cotovelo. Mas não tire com a fita assim, porque senão ela vai ficar apertada. Lá na tabela também, a gente tirou a medida do cotovelo reto e também tiramos com o braço dobrado. A gente vai usar essa medida aqui, ó. Alunas e alunos do meu curso online de modelagem e costura, você vai usar a medida dobrada. Se você usar a medida esticada, vai ficar apertado. Então, ó, dobrou e aí você vai tirar. Alana, meu tecido é igual o seu, ele estica. Então, você vai tirar a medida bem justinha. Alana, eu quero essa manga bem solta. Você vai tirar, ó, aqui, ó, o tanto que você quer. Hum, eu quero que fique assim. Então, você vai tirar o tanto que você quer que fique no seu braço. Então, cada pessoa vai dar uma medida. Você vai tirar a medida que você quer. Eu, Alana, quero uma justinha, porque meu tecido estica. Então, eu vou mostrar pra vocês já pertinho, pra vocês verem como é que ele estica. Então, aqui, ó, deu uns 30 centímetros. 30 dividido por 2, 15. Então, é 15 que eu vou usar. Bora colocar, então, no corte. Ó, vou mostrar. Tá vendo o tecido aqui, ó? Vou colocar meu dedo. Olha o tanto que isso aqui estica. Ele estica muito, muito. Se o seu não estica, então você tem que colocar mais soltinho, que senão ele vai ficar apertado em você. O seu molde, a sua base, bem na dobra do tecido. Coloquei umas pedrinhas aqui pro molde não se mover. E a altura total do meu molde, ele tem 50 centímetros. Ou seja, aqui na base, acaba a cintura. Se você compra o molde comigo, ele vem assim mesmo. Ele vem até a cintura, porque daqui você já faz o vestido, ou já faz o macacão. Então, se você quiser maior, né, que é a maioria que a gente faz, você vai aumentar. Eu aumentei aqui 10 centímetros. 9, né? 9 centímetros. Lembra de aumentar, senão vai ficar curta. Colocar a medida que a gente acabou de tirar. Daqui do pescoço até aqui, que vai dar 40. O decote, ele também vai vir pequenininho. A gente faz pequeno esse decote na base, pra depois a gente aumentar. Então, você vai cortar, gente, não vou deixar a margem, porque também isso vai ficar menor, muito pequeno, né? E aí, eu vou deixar a margem aqui no ombro, pra cortar, né, pra costurar nas costas. Vamos cortando agora até os 40 centímetros. Tá vendo que eu tô cortando e fazendo uma caidinha? Porque o ombro, ele não é reto, ele é uma caidinha. Então, olha, tá ficando mais caidinho mesmo. 40. Alana, se eu quero bem longo, eu posso fazer até o comprimento do meu braço? Pode sim, vai ficar bem grandona, né? Bem solta. Eu vou cortar aqui, então, no meu caso, com 15, porque o meu tecido estica. Se o meu tecido estica aqui vai dar uns 20, 25, depende de quanto você quer. Aqui, e a gente vai fazer essa curva agora, ó, até a cintura. A gente vai dar uma paradinha, ó, tá aqui, ó, cortada já. A nossa blusa base tem a medida da nossa cintura, que é a parte mais fina do nosso corpo. Por mais que você esteja com a barriga maior, ou se você esteja grávida, é a cintura é aqui, né? Ela não é embaixo. Então, você vai medir agora aonde tá essa blusa, que no meu caso, ó, vem aqui em cima, 50 centímetros, olhando pra frente, senão fica menor a medida, daqui. Então, aqui é maior que aqui. Então, eu tenho que tirar a medida daqui, pra ver quanto que tem aqui. No meu caso, é 80. Você vai tirar a medida de onde vai terminar a sua blusa. Alana, eu gosto de que tampa meu bumbum. Então, você vai tirar a medida do seu bumbum, pra tampar o seu bumbum. E aí, você vai pegar essa medida. Se for só da frente, ó, vou tirar, se eu tiver grávida, vou tirar a medida só da minha barriga. Aí, você vai dividir por 2. Se for aqui, 80 dividido por 4, vai dar 20. Deu pra entender? Se você tiver a barriga maior, você tira a medida só da barriga. Senão, você tira esse contorno total, da onde vai terminar a blusa mesmo. Pra ficar bem soltinho. Qualquer dúvida, é só deixar no comentário, que eu respondo todo mundo. Então, você vai colocar a fita nessa parte que tá dobrada, e vai marcar a sua cintura, dividido por 4 ou por 2, dependendo se ela for maior. Então, daqui, o meu é 20. Porque ainda vai esticar, né, o tecido vai esticar, então eu vou marcar a medida sem margem. E aí, eu vou encontrar essa daqui. Ah, não, e se eu fizer a curva maior, não tem importância. Se eu quiser a curva mais justa, vai ficar mais apertadinha aqui, vai ficar mais soltinha. Que é a minha intenção, ó, a manga morcego mais solta. Olha que lindo! A gente já vai tirar aqui o molde, ó, tira os pezinhos. Eu não vou abrir, porque eu vou cortar outro igual, porque essa parte aqui vai ser forrada. O meu tecido, ó, dá pra vocês verem, ele é transparente. Então, a frente eu vou fazer a forrada, ou seja, eu vou cortar outra igualzinha essa daqui. Dobre o seu tecido novamente. Então, aqui já tá dobrado. Sim, eu tô cortando ao contrário da orelha, ó. O fio reto seria assim, né, que é a orelha, pra não desfiar. Mas eu já tô usando pra o tecido não desfiar na minha barra. Eu já mostro de partinho. Outra coisa, então você vai pegar essa parte que você acabou de cortar, tá dobrada também ao meio do jeito que a gente tava cortando, e colocou dobrada novamente pra cortar igual. Agora é só cortar igualzinho, não precisa deixar margem nem nada, porque você já fez a modelagem. Agora você tá copiando pra ficar outra igual, ó, outra parte. Então vai ficar com as duas partes, ó, iguais pra forrar. Então, tadam! Cortada, então, aqui as duas partes. Agora sim, acho que eu posso abrir pra vocês verem. Deixa eu ficar... Abriu... Uau! Olha essa blusa com a manga morcego aqui, que lindo! Esse decote tá pequenininho. Tecido dobrado novamente pra gente cortar as costas. Lembram lá na aula da base, que aqui as costas, ela é maior no ombro? É isso que a gente vai fazer. Então o decote dela também vai ser menor. O ombro, ele vai ter a mesma largura aqui, só vai ser um pouco mais alto. Que pouco, Ana, vou deixar dois centímetros apenas. Não vai ser quatro, mas vai ser dois centímetros. Então aqui tá dois centímetros maior. O decote aqui eu fiz menorzinho também. Eu subi, né, ele não tá aqui igual o da frente, ele tá pra cá. Agora essa parte aqui da lateral, ela é igualzinha, é idêntica. É só você copiar pras costas também. A única coisa que mudou foi o decote, que ele não é tão grande, o da frente, mas você pode fazer. Se você quiser, o que vai mudar é esses dois centímetros aqui em cima. Dois centímetros maior. Se você quiser fazer maior, também pode, mas não é necessidade. Pronto. Costas. Vamos cortar os punhos. Aqui vai ter a largura do seu braço. Eu deixei aqui o meu com 27 centímetros, sendo que na hora de costurar ainda vai perder um pouco. Mas é isso, ó. Ele estica muito. Agora você vai colocar a largura, se o seu tecido não esticar, você vai colocar a largura do seu braço, né. Esse contorno aqui, ó, com folga, à medida que você escolheu, que fica ali na sua manga. Por exemplo, esse modelo fica ali num tecido de viscose. Viscose não vai esticar. Então você vai colocar aqui na largura que você tem do braço. Essa altura aqui, desse quadrado, é o dobro. Quanto que você quer que fique esse punho? Eu quero que fique com seis centímetros, né. Então seis, na verdade seis não, doze. Ó, daqui até aqui, ó, doze centímetros. Se eu quero que cubra doze, vai ficar no comprimento três quartos. Aqui tem que ter vinte e quatro. Então você vai colocar o dobro. Ah, eu quero que fique cinco. Então você tem que colocar dez. Sempre o dobro. Então colocamos aqui vinte e quatro pela largura. Aí você vai costurar ele assim, ó, fechado. Então aqui que a gente vai passar a costura. Mas veja esse detalhe. Aqui no seu braço, ó, esse contor, ele vai ser mais larguinho. Se você quiser que fique justo, você pode ajustar essa parte onde vai terminar. Então só pra quem tá fazendo que nem eu, que quer mais justinho esse punho, vai fazer o seguinte. Você vai dobrar o seu punho. Assim. Vai fazer um quadradinho. E nessa parte aqui que tá dobrada, de cá, você pode fazer uma leve curva. Dois centímetros. Então é só pra quem tá fazendo assim, como eu. Aí você vai abrir, ele vai ficar assim. E aí você vai passar a costura com ele dessa maneira. Porque ele vai ficar mais justo aqui e mais larguinho aqui. Vai apertando. Então, corte dois, porque tem que cortar dois punhos, né? O direito e o esquerdo. Isso aqui é um lado só. E aí pra costurar, a gente já dobra aqui. E você já pode passar aqui a costura na sua máquina ré. Que costurado o punho, criadores? Vocês vão colocar, ó, costura com costura. Se tiver aberto, ó, lembra de abrir as costuras, ó. Então, ó, costura aberta aqui. Virou, dobrou. Olha esse punho, como que ele fica bonito. E por que que a gente fez, então, ó, vou voltar aqui. Por que que a gente fez, então, essa entradinha aqui? Pra na hora de fechar, ó, esse lado tá feito já. Ele fique mais apertado aqui, que é esse meio. E mais largo aqui, que é a parte que tá dobrada. Olha que perfeito esse punho. Aqui estamos na parte das costas. Vou pegar um pedacinho de retalho, ó, um quadradinho que sobrar. Coloque no seu decote das costas. E alfinete. Coloque isso pelo lado direito, pelo lado certo do tecido. Esse aqui é o avesso. E aí você vai cortar igualzinho. Em vez de forrar inteiro, a gente vai fazer um revel, que é o acabamento só com decote. Então, cortando aqui, eu formato igualzinho. Eu vou deixar o decote assim mesmo, porque, como eu falei, o tecido vai esticar e minha cabeça vai passar por aqui facilmente. Aí você pode fazer o seu decote maior pra passar a sua cabeça. Então, aqui tá do lado avesso. Vamos vir aqui pelo direito. Aqui tá o pedacinho do retalho. E aí, tá vendo que tá meio, né, de jeito que sobrou. Aí eu vou deixar ele bem bonitinho, então. Fazendo uma curvinha, ó. Deixando ele com uns 3 centímetros de largura. Pronto, ó. Aí tá esse pedacinho. Aí, como já alfinetei de cá, vou passar de cá a costura, ó. Bem na beiradinha do decote. Passada a costura, vamos colocá-lo pra parte de dentro. O tecido não desfia, então eu não vou passar no overlock soltinho. Você deixa e você já firma esse pedacinho aqui no ombro, ó. Já firma aqui os dois no ombro. E aqui vai ficar perfeito. Isso também vai valer aqui na frente. Só que na frente vai ser inteiro. Então, aqui do comecinho do decote, até aqui no final dessa manga, você pode passar uma costura. Então, essa parte aqui, ó, ela vai ficar, ó, costurada já. Né? O lado. Só aqui em cima. Aqui embaixo, ó, eu deixei aberto pra costurar junto com a lateral. São as texas. Tem vários fiozinhos transparentes que quase não dá pra ver. Então, na hora que tá costurando assim, ó, ele vai empurrando lá pra dentro da máquina. Então, ele quase que vai entrando. Ele fica até meio enrugadinho assim. Então, tem que tomar cuidado pra não deixar entrar nesse buraquinho aqui da sua máquina, quando o tecido for fininho. Então, tenha cuidado. Às vezes é melhor aumentar o ponto da máquina. Essa é a minha parte da frente. Coloque a sua frente, o lado certo para cima. E você vai colocar, então, as suas costas em cima. Então, vai ficar a pontinha com a pontinha aqui. Lembrando que aqui tá maior mesmo. Ela é mais alta, as costas. Mas a gente vai costurar. Essa parte do ombro. Costurou. Depois você coloca essa pontinha com essa pontinha aqui. E vai costurar também até a barra. Lembrando que na frente ela tem duas partes. Então, você vai costurar as três partes juntas. Que é as duas partes da frente, mais a parte das costas. E fechar essa lateral. Isso de um lado e também aqui do outro lado. Eu estou fazendo o acabamento no overlock. Você passa zigue-zague ou como for melhor pra você. Você vai pegar o seu punho agora, ó. No final da manga. Vai colocar a parte da costura do punho para dentro. Vai deixar, então, essa costura do fechamento do punho bem na costura lateral aqui de baixo. Da sua blusa. E vai passar a costura com o punho lá dentro. Então, ergueu. E aí, processo. E agora, só esticando o punho. Se ele ficou um pouquinho menor. Ou, às vezes, ficou do mesmo tamanho certinho, né. Depende de como você fez. Pra ficar mais justo ou não. E vamos costurando. Você vai dando a volta inteira, assim, na curva, ó. Costurando. Então, põe a blusa. Pra finalizar. E aí, se precisar, no seu caso. Você vai fazer um zigue-zague ou overlock aqui em volta também. Fechar. Tadã! As costuras vão ficar pra fora. E do lado certo. Olha o seu punho costurado aqui. A barra da blusa eu vou deixar assim mesmo. Porque é o fio do tecido. Ele não vai desfiar. Mas você já aprendeu a fazer uma barra simples. Ou uma barra lenço. Ou uma barra italiana. E você escolhe qual que você quer fazer no final da sua peça. Muito obrigada por você ter assistido mais uma aula do canal. Gostou, né? Então já deixa o gostei aqui no vídeo. Deixa aqui embaixo. Ajuda demais. Deixa um comentário. Fala uns coraçãozinhos. Se você não consegue comentar é porque você não tem uma conta aqui no YouTube. Cria uma conta pra você sempre comentar. Eu saber quem é você nos comentários. Te conhecer um pouco melhor. Saber o que você gosta de assistir aqui no canal. Pra trazer nossos conteúdos, novas aulas pra vocês. Conheça meu Instagram. Meu Facebook também. Pra você ir lá. Quando eu aviso que tem uma aula nova. Tem um grupo do Telegram. Tem um grupo do Facebook. Todas as informações aqui embaixo. Embaixo do vídeo tem uma descrição. Você clica lá e lê. Ou nos comentários. Às vezes eu também deixo. Tá bom? Um abração. Muito obrigada por você estar por aqui. Obrigada por você assistir meus vídeos. Interagir comigo. Muitas bênçãos aí pra você e pra sua família. Beijo e beijados. O rei lá. Criadores, só é o prazer de dizer. Eu que fiz. Agatha, fala um tchauzinho. Tchau, criadores.